Parque St. James Uma imensidão de pato De pão Olha, esquilinho Ah, é Ah, é E aí E aí Ele, como é porque ela está aqui? Ah Ah É o que? É, é, é É ele É ele É ele É ele É o que está aqui? Ah É que está aqui É ele É ele Ah Oh Ah Ah Então Boa! Cadê ele? Já foi É, vocês podem com o pato, viu? Acredito Parece que o esquilo só come amendoim Ah, eu vou me dar um Ah, ah, ah 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 Ok Ah 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 Passarinho estranho. Passarinho estranho. Passarinho estranho. Estamos aqui no Parque St. James O parque foi construído durante o reinado de rei Charles II O rei se banhava aqui nessas águas A liga e os amados O rei se tornei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou me aproximando do Palácio de Buckingham, do lado da Família Real. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Já que não tem rei, nem rainha, nem príncipe, nem nada aqui, eu vou cair de fora. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem a oportunidade, visitem a Inglaterra. É uma maravilha, uma experiência que realmente é única. Esse aqui é o hostel que eu fiquei hospedado aqui em Londres. Eu gostei muito dele, não é o luxo, porque aqui na hostel você fica com várias pessoas no mesmo quarto. Mas, em compensação, você faz amizade, você se diverte, conversa. Eu estava num quarto, acho que eram umas seis meninas e uns quatro rapazes. Conversou bastante, fiz amizade, tem gente da Austrália, tem gente da... Tinha uma senhora do México, tinha outra da Catalunha, gente da Coreia, da China aqui. Vamos entrar. Aqui, aqui nós temos um pub, tem diversos tipos de bebidas. Agora, só não tem cachaça aqui, meu amigo. Tem Campari, mas Campari não é cachaça. De manhã tem um cafezinho. Ok, isso aí, então se vocês puderem visitem aqui o pub, o hostel. Fica aqui. Lavender Hill, sim. Lavender Hill. Lavender Hill. Sim. O número? 102. 102. E é isso aí, galera. Bem, essa é a minha última tomada aqui de Londres. Está chovendo um pouquinho, ainda está seis e cacetada da manhã, ainda é escuro, está tudo escuro. Mas, realmente, é perto aqui da estação de Sutton. Estou indo para o aeroporto Gatwick e de lá partindo para o aeroporto de Lisboa e depois para Natal, Brasil. Gostei muito dessa viagem. Espero que vocês um dia possam visitar o Reino Unido e façam o mesmo. É isso aí. Estou indo para a gente.